Salve-se, meus filhos! Quando ele vem, ele traz seu patoar, Traz a cruz de sangue e o rosário de mancha. Quando ele vem, ele traz seu patoar, Traz a cruz de sangue e o rosário de mancha. Quando ele vem, ele traz seu patoar, Traz a cruz de sangue e o rosário de mancha. Quando ele vem, ele traz seu patoar, Traz a cruz de sangue e o rosário de mancha. Quando ele vem, ele traz seu patoar, Traz a cruz de sangue e o rosário de mancha. Traz a cruz de sangue e o rosário de mancha. Traz a cruz de sangue e o rosário de mancha. Traz a cruz de sangue e o rosário de mancha.